Champo, Champo sana Amarikano, Masuri sana Wakeli, Wakaridishwa Soma ni yetu, Hakuna Matata Champo, Champo sana Amarikano, Masuri sana Wakeli, Wakaridishwa Soma ni yetu, Hakuna Matata Hakuna Matata Hakuna Matata Somali indirisuri Hakuna Matata Hakuna Matata Hakuna Matata Hakuna Matata Amen Hakuna Matata A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL